Fala galera, muito freak, muito louca por Jesus, beleza? Eu estou feliz demais de receber a vossa senhoria mais uma vez aqui no meu lindo e fofo canal porque a gente tem uma palavra top pra você, mas antes de começar deixa o like, deixa o like, deixa o like, deixa o like, deixa o like Isso, beleza, agora que você deixou o like eu começo a falar Eu quero falar hoje sobre faça força para descansar em Deus Um problema que o ser humano tem é achar que a gente tem que dar conta de tudo Isso é verdade quando nós não entregamos nossa vida nas mãos de Deus Entenda, quando você não entregou sua vida pra Jesus, você é problema seu Por quê? Porque você é uma simples criatura de Deus e não filho Filho do Serenó, é diferente Se você ler a história lá do Gepeto e do Pinóquio Quando o Gepeto fez aquele boneco de pau, o Pinóquio era só uma criação do Gepeto Mas teve uma hora que o boneco de pau criou vida e o Gepeto fez dele o seu filho É diferente, criatura de Deus está pra todo lado aí Filhos não são muitos Mas se você é filho de Deus, é igual Davi e a Emily, são meus filhos Eles são problema meu Eu cuido do Davi e da Emily Cuido mesmo Eu lembro que eu dei o primeiro banho na Emily Eu dei o primeiro banho no Davi Eu curei o umbiguinho deles quando eles nasceram Até hoje eles estão do meu tamanho Eu que fico olhando a saúde Eu que olho a escola Eu vou na reunião lá de pais da escola Ou seja, quando você não entregou sua vida a Cristo Você é problema seu mesmo Por isso que muita gente não dá conta Por isso que muita gente realmente olha pra dentro disso e fala assim Não dá, eu vou me matar Mas quando você entregou sua vida a Jesus Você passa É bom demais isso Você é problema de Deus Olha o que diz o último verso do Salmo 40 O salmista Davi dizendo Quanto a mim, eu sou pobre e necessitado Porém o Senhor se preocupa comigo Deus, é muito lindo isso O Criador é que esquenta a cabeça com a gente Agora, como é que nós temos que viver então? A Bíblia diz Entrega o teu caminho ao Senhor Confia nele E o mais ele fará Descansa no Senhor E espera nele E ele satisfará os desejos do seu coração Vocês estão olhando pra pessoa Que mais fez coisa na vida Porque eu achava que eu que tinha que dar conta Isso foi fruto da minha criação Porque quando a minha mãe morreu Eu tinha 14 anos Logo em seguida meu pai se mudou pro exterior Pra sustentar eu e minhas irmãs Então eu pensava assim Não tem ninguém pra olhar meu para casa Não tem ninguém pra passar minha roupa E eu comecei a achar assim Eu tenho que dar conta Eu tenho que dar conta Eu tenho que dar conta E eu cresci sim Casei sim E eu não aprendi verdadeiramente O que é descansar em Deus Gente É o exercício mais difícil do mundo Olha Se esforçar Pra conquistar É muito mais fácil Do que se esforçar Pra descansar em Deus Porque descansar em Deus É confiar E quando a gente quer fazer tudo Do nosso jeito Da nossa maneira É porque a gente não confia Que Deus vai fazer Olha só Já ouviu a expressão Pé atrás? Quando eu era menino A gente brincava assim Ficava um amigo meu atrás de mim E ele falava assim Pode cair Lucinho Que eu te seguro Confia Mas na hora que eu ia cair Eu punho o pezinho atrás Assim também muita gente faz com Deus Deus fala Pode vir Você é problema meu Eu dou conta Descansa nos meus braços Aí fica cantando a música da Laura Em seus braços É nada Mentira É você que quer fazer do seu jeito Do seu tempo Você não confia Eu não confio Então o maior dificuldade do mundo É descansar E descansar não é dormir Descansar é agir Fazer a sua parte Sabendo que quem está produzindo tudo Quem vai fazer o resultado final É Deus Então hoje o nosso esforço Tem que ser Para descansar Para confiar Para saber que você tem um limite Você vai fazer o que você tem que fazer Não é viver de forma irresponsável Não é Ah eu vou fazer só O que eu quero E E aí já que Deus está no controle de tudo Eu nem preciso fazer nada Porque no final vai dar tudo certo Não é isso não Você vai fazer a sua parte Vai fazer bem feito Vai meter a cara Vai trabalhar Mas confiando Sabendo Deixando Deus tomar o controle de tudo E fazer tudo Você tem descansado em Deus? Ou você é essa pessoa Ai não O meu dia tinha que ter 72 horas Porque eu não estou dando conta Eu tenho que fazer Eu tenho que fazer meus filhos para a igreja Eu tenho que converter meu marido Eu tenho que ter um ministério grande Eu tenho que encher essa geração do Espírito Santo Eu já passei dessa fase É bom demais passar dessa fase Eu já preguei gente Já teve vez de eu pregar nos lugares E achar que eu que tinha que convencer as pessoas A pessoa tem síndrome do Espírito Santo Ela acha que ela é a quarta pessoa Não Aqui Sua casa quem cuida é Deus Sua família quem cuida é Deus Sua saúde quem cuida é Deus Deus está no controle do cosmos Eu tenho uma camiseta que diz Jesus está no controle O problema é que toda hora a gente vai lá e toma o controle da mão dele Porque na verdade a gente não confia Que ele vai fazer todas as coisas E como a gente não confia A gente tem o que? Pé atrás E Deus todo dia convida Confia em mim Pode cair nos meus braços aqui que eu dou conta filho O seu trabalho é descansar em mim Tem uma música antiga que diz assim Não tenha sobre ti um só cuidado Qualquer que seja Pois um somente um Seria muito para ti É meu Deus dizendo É meu Eu somente meu Todo trabalho E o teu trabalho É descansar em mim Ai gente Descansa em Deus Você quer que eu desenhe? Sua vida está nas mãos dele Se ele estalar o dedo Estoura uma veinha na sua cabeça E você vai jantar com Jesus hoje Mas também se ele não quiser Pode levantar o capeta O inferno inteiro Que você vai vencer e vai prosperar Entrega sua vida nas mãos de Deus E confia Confia E você vai ver o milagre Confia Descansa Fala Pai Estou fazendo aqui o que eu sei fazer Estou fazendo o que eu posso fazer Não vou me matar Porque já teve alguém que já perdeu a vida Por mim Não vou me matar Vou aqui no meu limite Do que eu suporto E eu sei que o que eu não aguento E o que eu não sei E o que eu não tenho capacidade O Senhor vai fazer Então hoje eu faço assim E canta pra ele O meu trabalho é descansar em Ti Deus, eu abençoo essa pessoa agitada Nervosíssima Ansiosíssima Que quer que tudo saia do jeito dela E que tem 30 pé atrás com o Senhor E que acha que o Senhor não vai dar conta também Ele diz que confia Os corinhos dele As músicas que ele canta Diz que ele tem fé no Senhor Mas no dia a dia mesmo Ele e ela é que querem produzir do jeito deles Acalme-se o coração Como o Senhor vem fazendo com o meu E me ensine A descansar em Ti Sabendo Que nós somos Problema seu E não nosso Eu abençoo cada um Em nome de Jesus Velhinho Se você curtiu essa palavra Manda pra esse povo nervoso Que você é amigo, ansioso Compartilha esse vídeo Dá o like aí por favor Segue a gente aí Se inscreve no canal E ativa o sininho Porque a gente tá fazendo vídeo Todos os dias Deus abençoe